Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, o dia começou correndo, aqui é um bom dia para todo mundo, são 8h54 da manhã do dia 8, do 12 de 2023, vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo ajuda a entender como o canal funciona, todo gratuito, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem, positivo para o portfólio, que está aberto no canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, aberto no portfólio, volume leve, está um pouco abaixo ali do que a gente tem de normalidade, acontecimentos, a gente tem azul ontem de noite, divulgando o resultado auditado, a gente tinha comentado na análise que faltava ali alguns dados e tinha ali alguma alteração pequena que pudesse acontecer, mas que nada que fosse preocupante e vem justamente reforçado isso, a parte mais relevante e faltante na análise era a alavancagem, que tem continuidade na redução agora em 4 vezes dívida líquida sobre evita versus 4,2 vezes no trimestre anterior, então a operação continuando na direção esperada. A BRF concluindo estruturação de um FIDIC de R$900 milhões, a gente comentou quando eles começaram isso, basicamente ele é um fundo de direitos creditórios para financiar cliente, onde ela faz intermediação, Grupo Casas Bahia antecipando o grupamento para dia 15 do 12, zero de relevância, anteriormente era dia 28 do 12, só acelera o processo, acho positivo que acelera o processo e resolva logo isso, mas como dito no canal e explicado inúmeras vezes, isso daqui não afeta em nada a tese de investimento, é pura e simplesmente um efeito psicológico. Petrobras, o grupamento eu digo, Petrobras reduzindo o diesel em 6,6%, menos uma pressão inflacionária, menos um delta de pressão inflacionária, Multiplan anunciando expansão relevante no Morumbi Shopping, R$233 milhões é o que eles pretendem gastar, a CPI da Braskem com indicações de partidos suficientes para ser instalada, então a gente tem a previsão de instalação da CPI da Braskem na próxima semana, mais um complicador para uma operação que já vem de um histórico bem complicado, toda vez que foi comentado aqui no canal a operação, um dos pontos que me incomoda é justamente Novo Honor, a antiga do Ebrecht como controladora, parte das ações da Novo Honor como garantia para o Banco do Brasil, se não me engano, é todo um embrólio de venda e não venda, participação da Petrobras que atrapalha qualquer tipo de possibilidade de venda ou não venda por tentativa contínua que a gente vê de reestatização de operações, inclusive falado no plano de investimento deles que poderia a Braskem ser uma dessas, os em Minas estudando abafar um alto forno de menor tamanho, isso para lidar com a oferta exacerbada de aço a preços mais baixos aqui no Brasil, todo esse embrólio comentado na análise do terceiro trimestre de 2023 e o motivo pelo qual eu dei um passo atrás com os em Minas e vejo o preço que começou a subir desde então como equivocado. InfraCommerce registrando follow-on, potencial levantamento de capital em R$408 milhões, é um follow-on primário, que envolve bônus de subscrição, para cada três ações pedidas ali no follow-on vem um bônus de subscrição que vai ter o strike lá com o preço definido no book build, então tem o processo da definição do preço do follow-on, o preço de execução daquele bônus de subscrição é o mesmo preço da definição no follow-on. A análise do ativo sai esse final de semana no canal e aí a gente tem uma visão mais clara do segundo trimestre, se não me engano já está no canal. Banco do Brasil propõe um desdobramento de um para duas ações, isso só saiu agora, basicamente ali aumenta, multiplica por dois números de ações, reduz por dois o preço dos ativos, muda zero em posicionamento, muda zero em tese, muda zero em participação que cada um tem na operação, a única coisa que acontece é que para o dinheiro que você tem, tem R$10 mil investido em Banco do Brasil e tinha R$10 mil ações, agora você passa a ter R$20 mil ações e os mesmos R$10 mil. Eu estou chutando aqui os números, não vou fazer a matemática dividida ali por R$54, R$55, que é a proximidade do preço, mas basicamente afeta zero, a única coisa é que você tem duas vezes mais ações para o mesmo capital investido. A mesma lógica do grupamento ali é pura e simplesmente efeito psicológico. O ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Casas Bahia, Minerva, Melnick, Fleury, Açaí e dúvida. Dúvidas sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e vambora aí que eu estou sentindo que o dia de hoje vai ser corrido. Valeu galera, beijão!